Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês, mano? Comigo, graças a Deus, tá tudo beleza e hoje nós voltamos com mais Assassin's Creed pra encher a cabeça de vocês com ideias mirabolantes, mas que talvez, né, no final das contas, faça, sim, total sentido. Por que não? Vocês vão ver. Antes da gente já destilar o veneno do dia, mano, que tal você já deixar aquele like desossador no vídeo? Se você fizer isso agora, já no início, mano, eu te dou um doce depois, eu prometo. Pode cobrar na live, sério. Se ainda não for um inscrito aqui do canal, fica o convite pra fazer parte da família GamerLiuGames. Se inscreva e avalie também a possibilidade aí, talvez, de se tornar um membro ativo pra obter recompensas exclusivas, beleza? Bom, galera, seguinte, manos, agora são aí 10 horas e 41 minutos do dia 6 de dezembro de 2021 e eu acabo de ler um artigo que me colocou pra pensar, caras, é sério, de verdade mesmo. Até comentei alguma coisa no Twitter, escrevi ali algumas coisas e tal, mas eu acho que isso daria um vídeo, né, um bom vídeo e por isso eu tô aqui agora gravando. Pessoal, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, mas também peço que vocês respondam na sinceridade mesmo, na moral, tá? Tendo em vista aí que os jogos de Assassin's Creed, né, mais vendidos da história, trataram arquétipos históricos conhecidos mundialmente, né, conhecidos aí por todo mundo, qual seria o próximo tiro da Ubisoft, né, uma vez que a ideia seria, tipo, sempre vender mais que os títulos anteriores, obviamente. Sério mesmo, comenta aí agora, antes que o vídeo continue, tá ligado? Vai lá. Qual a ideia, né, qual o tema que a Ubisoft poderia abordar, focando em ter um retorno maior ou igual, né, o que ela vem tendo com seus últimos jogos, que não é pouco. Comenta aí. Pessoal, existem muitos períodos, né, e histórias que a Ubisoft poderia abordar, mas, caras, eu repito aqui, focando em vendas absurdamente altas, como Valhalla, eles teriam que apostar em algo que todo o globo conhece, que todo mundo já ouviu falar, e eu só consigo enxergar Japão e China como um título que venderia horrores de forma astronomicamente esmagadora, caras. Depois que eu li o artigo, vou deixar aqui o link pra vocês dar uma olhada, tal, no Reddit, tal, realmente faz todo sentido o cara que escreveu a ideia que ele passou, meu. Todas as pessoas, por mais jovem que elas sejam, né, aprendem muito cedo sobre essas culturas, ou, no mínimo, sabe algo ou já ouviu falar sobre samurais ou ninjas. Tô errado. Pra mim, é quase que certo que o próximo título, ele precisa alcançar todo mundo, pra que a empresa, ela tenha um retorno igual ou maior que o jogo atual, né, o Valhalla. Valhalla foi um tiro, meu, absurdamente certo, porque o Vikings está em alta, né, está em alta aí já faz um bom tempo, e praticamente todo mundo sente alguma coisa boa quando o assunto é deuses nórdicos, vikings barbudos, incursões, cantos diferentes, ferocidade, né, na batalha, bárbaros. Velho, pegou todo mundo pela mão. Na minha opinião, né, foi aí o título mais convidativo já lançado. Pode falar aqui pra mim, fala a verdade. Quando você soube, né, do anúncio de Valhalla, de duas uma. Se você curte o tema viking, meu, você até babou na hora. Se você não curte, no mínimo, no mínimo, você ficou curioso pra saber mais do assunto. E eu repito, mano, eles acertaram. Agora, vamos lá. Eu tenho as minhas ressalvas quanto a Valhalla, todo mundo sabe disso, mas é inegável que eles acertaram no quesito, né, vendas. Não tem como, cara. O tema é muito forte. Agora, se a gente parar pra pensar qual outro tema a gente poderia colocar na balança com Valhalla e falar com propriedade, isso aqui vai vender ainda mais. Sério, comenta aí, seja sincero comigo. Eu só consigo pensar em Japão ou China, caras. No Twitter, né, várias pessoas aí comentaram comigo, né, que, pô, Calil, seria legal aí, a Ubisoft, ela podia abordar a civilização maia, a Babilônia, o auge do Império Romano, Guerra Fria e até as guerras napoleônicas. E, ok, pessoal, sim, eles poderiam. Eu entendo vocês. Só, são temas, né, ainda não abordados dentro da franquia, mas a questão aqui não é essa, não é temas não abordados. A questão é se colocarmos cada um desses temas aí, que eu falei, né, agora há pouco, numa balança onde do outro lado esteja Assassin's Creed Oriental, mano, quem vence? Qual seria o interesse mundial da comunidade? Certamente Oriental, Japão ou China, né? Esse tema sairia muito à frente de tudo o que eu tô pensando aqui que poderia existir dentro da franquia em modelo de negócio, tá, pessoal? Financeiramente falando, entendeu? Não só por ser aí um tema que todo mundo conhece, como também um tema que todo mundo espera dentro da franquia aí já fazem anos. Eu mesmo, Calil, você, vou falar bem a verdade pra vocês, eu adoraria um Assassin's Creed na Segunda Guerra, Índia principalmente, Mongóis ou até mesmo aí mais dos levantinos, mas é certo, pessoal, que isso não venderia tanto como foi o caso de Black Flag, Assassin's Creed 3, Origins, Odyssey e Valhalla, porque todos esses grandes sucessos em venda retrataram períodos muito conhecidos por todos. Pô, Black Flag, pirataria, mano. Assassin's Creed 3, a Revolução Americana, né, algo assim, pá. Assassin's Creed, Origins, Egito, quem não conhece? Assassin's Creed, Odyssey, mano. Grécia, Grego, Esparta, mano, não tem como não vender. Valhalla, Vikings. Então, sim, né, foram assuntos que, velho, eles acertaram muito e por isso foram os maiores sucessos de venda da franquia até hoje. A Ubisoft, como empresa, ela precisa, e certamente ela quer, né, lançar títulos aí campeões, títulos que tragam retorno financeiro fora do comum. E na minha concepção, eu não vejo outro caminho que venda mais, tá? Repito aqui, tudo que eu coloco na balança contra Japão e China fica pequeno. Quem me acompanha aqui no canal há um tempo, né, já sabe que eu sou do time depois de Ghost of Tsushima, eu não preciso de um Assassin's Creed Oriental. E é verdade, é como eu me sinto. Eu, Kalil, eu não consigo ver um Assassin's Creed Oriental que seja mais primoroso que Ghost of Tsushima. Eu sei que a proposta é diferente, tem a Lord, Assassin's Creed, pi-pi-pi, pá-pó-pó. Eu, galera, eu sei, tá? Eu sei disso. Pra poder, né, entrar em um Assassin's Creed Oriental, a gente tem que totalmente desligar de Ghost of Tsushima. Mas eu, Kalil, a necessidade que eu tinha de um Assassin's Creed, de um jogo furtivo, tal, de samurai, papapá, não é mais Assassin's Creed. Já foi pra mim, né? A Ubisoft, ela teria que ralar demais, tipo, demais mesmo, pra superar ou talvez chegar perto daquilo, né? Perto de Ghost of Tsushima. Mas, como eu falei, são propostas diferentes, não é por conta de Ghost of Tsushima que a Ubisoft não vai fazer um Assassin's Creed Oriental. É, eu duvido muito, né? E, como eu falei, se a gente olhar por esse ângulo que a gente tá tratando no vídeo, é bem possível que Japão ou China, né, samurais ou ninjas, sejam aí o tema do próximo grande jogo da franquia em paralelo, né, a Assassin's Creed Infinity. A gente sabe que Assassin's Creed Infinity foi o próximo, é o próximo projeto da franquia oficializado por conta dos leaks, tal, mas eu já falei aqui e repito que, sim, a franquia, ela deve continuar paralelamente, né, os grandes jogos de mundo aberto, tal. E, na minha opinião, na minha opinião, a Ubisoft, ela não é boba, ela é lisa, quer dinheiro, óbvio. Ela sabe que o próximo grande sucesso em vendas seria um Assassin's Creed Oriental. Como eu falei, todo mundo espera isso. E se amanhã eles anunciam, é, e, cara, por mais que você fale, eu não compro mais Assassin's Creed na pré-venda, eu não compro, cara, esquece, velho, na moral, anunciou Assassin's Creed Oriental, você vai comprar, você vai jogar, seja na pré-venda, seja, você vai jogar. Não tem como você falar pra mim que, ah, não, não me interessa, eu vou pular, né, que nem muita gente fala, ah, eu vou pular esse Assassin's Creed. Ah, mano, cara, real, você não vai pular coisa nenhuma, você vai jogar, né, e vai trazer também muita gente que gosta do tema pra dentro da franquia, como foi Assassin's Creed Valhalla, o Origins, o Odyssey e tal. Outros títulos venderiam? Outros temas, né, trariam dinheiro pra Ubisoft? Claro que sim, Assassin's Creed, por mais problemático, por mais bugado que seja, vamos ser sinceros, né, vende. Tudo que eles fizerem na franquia, vai vender. Mas se realmente a empresa estiver buscando superar todos os recordes anteriores, essa é a minha opinião. E por isso eu digo que, olhando por esse lado, um Assassin's Creed Oriental está mais próximo do que nunca. Mas e aí? O que você pensa a respeito disso, cara? Você concorda com essa visão que o cara teve lá no Rekt, no qual eu tô repassando aqui também, depois de ter pensado a respeito? Pra você, existe um outro tema, financeiramente falando, que colocar do lado a lado com Assassin's Creed Oriental venderia mais? Comenta aí que eu quero saber, beleza? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo e os links estão na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.